Olá, amigos do canal Eliane Artes. O vídeo anterior deu um tchutch aqui no um piripaque no celular e ele parou. Então, não pude nem fazer os agradecimentos por vocês estarem me acompanhando nos nossos vídeos, curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Então, eu resolvi fazer esse vídeo pequeno mostrando a vocês como eu fiz o acabamento do meu jogo de banheiro. Eu estava fazendo essa rosa vermelha quando o celular parou de gravar. Então, eu terminei aqui a rosa vermelha, fiz os meus ódios que estavam faltando e resolvi mostrar para vocês como ficou o jogo de banheiro depois de pronto. Olha, todo acabado a pintura. Esse eu fiz o botão vermelho e a rosa rústica. Aqui eu já fiz ao contrário, né? Ó, já fiz o botão rústico e a rosa vermelha. E esse aqui teve o rústico, uma rosa e no botão e a rosa vermelha. Tá bom? Assim ficou o nosso jogo de banheiro depois de pronto. Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam se dedicar aí nos seus trabalhos através da orientação que eu passei através desse vídeo. Tá bom? Meu muito obrigado a você por mais uma vez estar nos acompanhando e espero a companhia de vocês no próximo vídeo. Tá ok? Meu muito obrigado, obrigado. Um bom dia de trabalho a todos vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo.